A CIDADE NO BRASIL Olá pessoal, bem vindos à parte 2 do jogo da nova série GTA San Andreas Fazer Porcaria a Sol Espero que gostem Da outra vez, no filme do Coisa que ele encravou, portanto não dá para fazer aquela parte Se gostaram do jogo eu não gosto Da série eu não gosto Portanto, aqui está a parte 2 E vamos continuar Então, aqui vamos Um bocado estranho mas É a fim do mundo Falei 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 Tchau.